Album da Série D. Chegou o álbum da Série D, cara. Chegou. Tô saindo do trampo agora. Eu vou lá na casa do barco, porque chegou lá. Chegou muita coisa, a gente vai brigar junto, beleza? Então bora pra caminhada aí. A gente vai pra casa do barco agora. Fechou? E põe tudo. Barra hook! O que é isso? Tá sendo gravado aí, rapaz. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro e hoje eu tô aqui, ó. Melhor amigo no meio do colecionismo, o Barranco. Mané Barranco, que eu sempre falo dele pela primeira vez que tá aparecendo no canal. Salve, salve! E hoje a gente tá aqui, ó. Olha, tá pesado, hein? Nossa, né, tá. Quantos quilos aqui veio mesmo? Tem uns 6 quilos aí. 6 quilos. 5,200. Tá pesado, tem coisa boa aqui, hein? Nossa, tem bastante, hein? Tem. Aqui tá... Bom, é a surpresa, né? Hã? Bom, é a surpresa. Ah, então não vou falar. Mas a turma já sabe o que é. Porque vai tá na capa lá. Ah, vai tá na capa lá, então. Bom, vamos abrir, vamos meter o Facombe. Quer fazer a... Não, não. A honra do outro é a sua, né? Não sei nem como começar aqui. Tá começando o começo, né? Bom. Não vou estragar essa caixa não, porque eu vou usar ela, hein? Não, ela pode usar. Chegou, hein? Demorou, hein? Demorou. Demorou nada, já ouviu. Ela fez uma viaginha boa, viu? Ela da Paraíba. Fez da Paraíba. Recife, Bauru e Ajaú. Remetente Editora Inove, hein? Editora Inove. Editora, não dá maior força para a editora. O selo de segurança aí, ó. Até selo de segurança, confira a galoreita. Acho que eu nunca recebi com o selo de segurança. Caraca, hein, mano? Ah! Olha lá, ó. Coisa bonita, hein? Caixinha, joia. Caraca. Olha só a maleta aqui, ó. Nossa, tá pesado, hein? Mesmo. Caraca. Nem que o Jovem falou que não ia ter surpresa em tiveram, não. Vamos ver. Será que cada um desses deve ser um kit? Olha, vou até colocar o óleo, pessoal. Cada um desses deve ser um kit. Um, cinco. Ah, tem que colocar aqui, não. Não, tem que colocar aqui, não. Ah, tem um, tem um, tem um. Um, aqui é. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Oito. Nove, dez kit, mano. Dez kit do campeonato brasileiro. Aqui tá escrito Léo. Léo. E aqui é o selo, mano. Nossa, tá com medo pra caramba, hein? Nossa, olha só o que chegou. Algum da série dele. Do nosso amigo Jody Nelson. Ah, não vou abrir. Não vou abrir. Um, dois, três. Quatro. Quatro. Cinco capa mole. Capa mole, hein, turma? Um. Dois, três capa dura. Então, cinco dá oito. Nove, dez aqui, então. Esse é meu. Um capa mole, um capa dura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dois aqui é do Léo. Dois é meu. Dois é do Barranco. Não, dois, oito, meu. É, oito, seis, oito. Foi o que eu disse. Clubes da série D, então. Esse alvo aqui. A gente vai, vixi, vai ter build pra caramba dele. Colando as figurinhas. Será que eu dou spoiler aqui? Só vou dar spoiler de uma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui no final. Parceiros. Olha aqui. Parceiros. Quem tá aqui, hein? Eu vou abrir só pra pegar minha figurinha, Barranco. Ah, para abrir. Vamos ver quem que tá nos parceiros aqui. Ó, o envelopinho. Primeiro álbum de figurinhas da história da série D. Que legal. Pô, rapaz, olhando aqui, Léo. Olha que coisa, rapaz. O quê? Impressionante, Léo, rapaz. O que você tá vendo, né? Olha, fizeram a nossa parte aqui, Léo. Meu nome tá aqui, Emmanuel Eugênio. Seu nome tá aí? Manoel Barranco, claro. Tá mesmo? Aqui, ó. Olha, rapaz, seu nome tá aqui também, velho. Também, olha só. Surpresa, ele falou que ia ter uma surpresa, mas não sabia que era isso também, não. Você não sabia? Não. Apareceu aqui no... Fizemos a nossa parte. Tem uma dedicatória aqui atrás. Alguns nomes aqui de pessoas ilustres dentro do colecionismo aqui do Brasil, né? É. Não sei se tem alguém de fora, acho que não. Então aqui tem do estado de São Paulo, aqui. O estado de São Paulo. Manoel Barranco. Caraca, que legal. Legal, muito bom. Viu o meu nome? Tem aqui também? Não, meu nome não tá. O seu tá na figurinha. Não tá na figurinha só. Vamos ver se eu acho a minha figurinha aqui. Eu sou sortudo mesmo, viu? Vamos ver. Qual que é as outras aí? Então tem 342, Léo Figurinheiro. Nunes. Nunes Alves, corretora de seguros. André, Vício Mania. Vício Mania Figurinha. E coleções Brasil. Coleções Brasil. 3, 4, 5. Top. Mas, vocês não estão vendo direito aí, né? Mas vocês vão ver em vídeo depois que eu vou mostrar tudo bonitinho. Não vou dar muito spoiler. Vou mostrar aqui de longe só. As figurinhas aqui dos 4 parceiros que saíram no álbum. Top demais. Chegou. Esse figurinha ficava boa, viu? Bem, bem... A paradinha. Bem... Vai ter vídeo pra caramba. Esse vídeo aqui tá saindo agora no finzinho da semana. Domingo tem. Domingo já sai o vídeo. Chegou o álbum da série D. E aí eu vou mostrar com detalhes. O capa dura, o capa mole e todas as figurinhas ali vai começar. Porque vai ter mais de um vídeo com certeza pra mostrar pra vocês. É isso. O que que tem aí? Botafogo da Paraíba. É lá da cidade do Jodson. É os escudos aqui. É o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão. O que que tem aqui? Você conhece os escudos aqui, Bahia? Ah, rapaz. Tem o... Olha aí. Caxias. Caxias. Goianésia? Goianésia. Não, que eu conheço aqui. Campinense. Juventus. Não, será que é o Juventus da... Não, não. Agora é o Moga, não. Não é o Guilherme. Então é isso. Então o Domingão começa a série já do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Da Editora Inova. Esporte e Coleções também fazendo parte. E a gente fazendo parte também, Bahia. Você tá no álbum. Você já teve algum álbum, já? É, eu uma vez só fizeram uma personalizada que mandaram pra mim e foi a Panini. É? É a Panini. Você saiu no álbum da Panini? Não. Meio personalizado pra mim. Foi da Copa América 2011. Eles personalizavam. É, personalizavam e mandaram pra mim e foi a Panini. Interessante. Bahia tem história, hein? Desde quando você faz coleção? Ah, eu desde criança, né? Desde... Você me conhece com gente. Você faz... Não, eu falo que eu comecei em 2010 mesmo, de verdade, assim. A pegar mais pesado, a pegar mais forte. É. Você vem de quando? Você eu conheci em 2006. Não, eu já fazia antes. Já fazia antes. Então, eu falo em 2011. Mas, assim, de... De vender. De vender, trocar, coisas, outras, assim. Mesmo assim, desde 2006. Eu fui na Copa 2006, então. Quando eu conheci você. Então, não tá tão longe, não. Comecei em 2003. Não, eu tinha começado antes. Ah, sim. Sempre colecionei, né? Não, colecionou também. Eu conheço. Galera, valeu. Muito obrigado. Barranco, valeu. Nada que... Obrigado por participar aí. Galera, conhece o Barranco, né? Das antigas, mas conhece, né? Conhece. Os mais velhos. Os mais novos também. Os mais novos também. Acima de 70 anos, assim, eu acho que conhece. Hoje tem criança que vinha aqui, trocar figurinha comigo com o Ponto Pai, hoje já é a rua, né? É pra 1960, né? É a rua na quarta geração, na quarta geração já. Valeu, Barranco. Valeu, galera. E ficamos por aqui até o próximo vídeo. Domingo tem, hein? Domingo tem aqui, ó. Capa dura. Capa duro mesmo, hein? Clubes da Série B do meu amigo Jody Nelson. Lá de Santa Rita da Paraíba. Top demais. Valeu, Esporte Coleções. Valeu, Editor Inova também. Abraço. Abraço. Fui. Idem.